Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo PQD. Hoje é o segundo dia de treino com essa galera, muito louca da internet. Só fé no c******, a gente quer padrão. Eu estou com os alunos aqui que é padrão. Não, ontem eles foram no padrão, hoje eu acredito que vai ser alto padrão. Tá bom assim Renato? Melhor não. Ele vai estar enciumado. Ele está enciumado até porque o Renan conseguiu voar a 30 metros de altura e ele pesadão não saiu do chão. Sacanagem. É isso aí, achamos o morrinho top demais aqui hoje galera. Estamos com o piloto local ali em cima que deu a planta do lugar. Meu irmão, pensa num lugar tranquilo para esses moleques treinarem. Hoje eu estou feliz. É gramado lá onde a gente estava no primeiro dia. O parapente agarrava e tinha toco. Horrível. Na verdade foi só para não perder viagem e ainda deu para aproveitar bastante coisa. Foi mais uma brincadeira, foi mais para a galera gravar vídeo e conhecer o esporte. Hoje a parada vai ser mais séria. Hoje eles vão conhecer o que é voar de verdade. Vamos tirar o pé do chão aqui. O morrinho dá para fazer os primeiros voos com total segurança. E claro, com todo o monitoramento possível. Agora o vento bateu aqui só para sacanear. Mas a princípio o vento estava padrão. Vamos alinhar aqui e vocês vão acompanhar esse treinamento de hoje. É nóis. Corre, vai para frente, para frente. Levanta a mão. Dá direitinho. Mata na direita agora. Ô Renato, o vento está entrando aqui lateral. Então é para lá que tu vai ter que correr. Agora ele está na posição aliandinha com o vento. Não, não. Tem que ser no solo de mel. Boa, garoto. Corre tudo agora. Tente para baixo. Levanta a mão. Corre tudo. Corre, corre, corre. Esquerda, esquerda. Galera, primeiro em plaza do moleque. Já fez um bom dia. Fala torreada. Foi máscara de novo. Olha o moleque no caso ali. Ela foi altão se for freia. Não, dá uma freadinha. E tipo assim, sabe por que tu chegou meio rápido no chão? Porque tu veio para cá. O vento está aqui. Então tu tem que pousar de frente para o vento. Ah, tu tem que começar a ir para lá então. É. Antes de pousar, tu parte para a direção do vento. O problema é que você está lá em cima. Sei lá, é estranho. Quem vai agora? Eu vou de novo. O teu está embolado ou não? Não. Não. O outro vai estar embolado. O outro está tudo. Vai, vai para frente, velho. Tu virou antes, mas vai. Controle esse lado aqui. Peito para baixo. Corre tudo. Não senta. Só corre, 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 corre. Senta para o lado. Direita. Puxa o da direita. Vai. Levanta a mão. Dá uma travadinha no freio. Ele é muito escaralhado. Não foi. Boa. Cuidado aí para não te pegar. Dá um vento, ajuda a nós aí para não pegar um bom. É agora? Bora. Bora. É, espera bater uma brisinha. Senão tu vai correr igual um maluco e não vai ser de pão. Só uma pipa agora. Só uma bicaia e tudo mais. Primeiro inflado agora do Renan. Boa, garoto. Vira e corre. Peito para baixo. Peito para baixo. Bota o peito para baixo e corre. Corre, corre, corre igual homem. Bora. Não freia não, velho. Direita. Levanta a mão. Deixa eu voar. Levanta a mão. Freia. Aí, aproveita que está bom. Vai. Agora vai o Léo. Boa, Léo. Vira e corre. Dá uma travada no freio e levanta a mão. Levanta a mão. Corre tudo. Peito para baixo. Dá uma travada. Muito bom. Show de bola. Assim fica fácil, hein? Aí ficou mole. E aí, estudante? Mandou bem. Só cuidado com esse batoque solto aí, ó. Para não embolar nas linhas. Tem um batoque que está pendurado aí. Esse? É. Boa. Vira. Olha, e tu fez aquilo ao contrário. Tu viu que o meio dela veio para cá e tu ameaçou correr ao contrário. É exatamente diferente. Vai para o centro dela. Aí. Vai. Não, parou não. Pode ir. Vai, 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 vai. Nada direitinho. Levanta a mão. Bota o peito para baixo e corre. Não pula não. Deixa eu voar. Freio. Freio. Aê. Iiii. Muito bom. Levanta a mão agora. Isso. Peito para baixo. Não pula. Basta pular. Boa. Não pula. Parou. Não pula, hein, velho. Correndo, hein. Boa. Virou antes, mas vai. Levanta a mão. Bota a pressão. Direita agora. Direita. Direita. Só a direita. Só a direita. Olha como é que a monstra sobe o morro, moleque. Porque no vídeo aqui não dá para ter noção da inclinação do morro aqui, não. Alto. Agora brincou, moleque. Espera bater uma pressãozinha. Aí, viado. Tu está com medo, mano. Você não tem medo não. Pode ir de boa. Você está posicionando certinho no meio da vela, com as tensões das duas linhas esticadas certinho. Olha, essa aqui já esticou. Isso. Espera entrar uma pressão boa. Teste rádio. O Léo vai daqui. Caralho, viado. Quando busceste é porque está tenso. Estou tenso, caralho, viado. O que é que é essa? Eu passei um cagaço no final. É? Não, eu passei um cagaço da hora. Eu tenho medo de altura. É isso aí, galera. Agora viemos para a parte mais alta do morro aqui. E assim que entrar uma pressãozinha, vai rolar um fly. Parou, parou, parou. Tem uma orelhinha, uma gravatinha aqui. Puxa só o freio, mano. Boa, moleque. Corre tudo agora. Pensa para baixo. Dá uma esquerdinha. Não senta. Só corre. Corre, 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 corre. Vai na direita, vai na direita. Lá na direita. Só a direita. Puxa a direita. Puxa a direita. Puxa a direita. Sem medo. Puxa mais. Puxa mais. Deixa aí. Deixa eu voar aí agora. Deixa eu voar. Deixa eu voar. Deixa eu voar. Esquerda. Esquerda. Aí, deixa eu voar nessa direção Um pouquinho de direita Só um pouquinho de direita Um pouquinho de direita Freia tudo agora Boa, garoto É, galera Agora chegou a hora do monstro Bora, rapaziada Tô com medo, mas Seja o que Deus quiser, o Rom vai dar a discussão no rádio Eu vou fazer tudo que ele falar e eu vou Chegar bem lá embaixo, tenho certeza Essa é a ideia, ele fez um voo mais baixinho Já cagou meio quilo Agora aqui de cima A fralda vai chegar cheia Mas é isso aí, tudo monitorado Lá debaixo já mandaram bem Agora fazer um voozinho mais alto aqui Pra eles começarem a sentir o que é O verdadeiro voo livre Qual o segredo pra chegar lá embaixo vivo? É só não morrer Boa, moleque Vira, peito pra baixo Corre tudo Direita, dá uma direita Direita, direita Boa Agora vai lá na esquerda Esquerda, esquerda 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 Beleza Tranquila, vai direita Direita, direita, direita Direita, direita 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 Deixa eu voar reto agora Levanta a mão Freia quando tiver só perto do chão Calma Freia, moleque Freia tudo, freia tudo Muito bom, moleque Mais um traumatizado Dá teu depoimento aí Dá teu depoimento aí Tá vibrante, moleque Top demais E aí galera Esse aí foi mais um dia de voo Com a galerinha aqui Todo mundo representou no voo livre Ainda estamos na luta do Renan aí Mas não vamos deixar ele desistir Com certeza amanhã ele vai tocar pra cima E vamos ver que merda vai dar Galera, não esquece de deixar aquele like no canal Que é muito importante Compartilhar esse vídeo com a galera que sonha com as alturas E acho que é isso aí Me segue nas redes sociais Instagram Paraquedista Romulo Vai estar o link do canal dessas feras aqui também Na descrição do vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau